Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV. Maria José, tá bom, hein? Que lindo, hein? Trouxemos uma pessoa muito especial. Muito especial. Muito especial. Muito especial. Mas antes nós vamos chamar Lourenço Itabai, lá de Americana, com um especial com o seu DVD. Muito bom. Pra vocês. O cabói levanta cedo, cerra o seu cavalo, ajeita o seu chapéu. Aperta bem as esporas, passa a mão no laço e agradece ao céu. Chama o seu cachorro preto, hoje é dia, já é hora. O seu destino está traçado, pois junto com ele vai Nossa Senhora. O seu cachorro preto, hoje é dia, já é dia, já é dia, já é dia, já é dia. O seu cachorro preto, hoje é dia, já 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 é dia. O seu cachorro preto, hoje é dia, já 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 é dia. O seu cachorro preto, hoje é dia, já 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 é dia. mais um troféu, eu sou o cowboy, vou pro rodeiro, eu vou lançar este corneiro, assim é o cowboy, o cowboy, firme no arreio, onde tem festa, eu tô no beijo. Sou aquele enganarinho que pousou em seu tereiro, em frente sua janela eu cantava o dia inteiro, depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro, me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. No porão daquele prédio era onde eu morava, me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso, muitas vezes imaginava, se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão, me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração. Abriu a porta da grade me tirando da prisão, Vai-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta, desde as altas madrugadas, Anunciando o entardecer e o romper da alvorada, Sobrevoando a floresta e alegrando, minha amada, Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já já com vocês. Casa de restauração nas mãos de Deus, Uma grande festa beneficente, Bazar, feijoada, um sábado maravilhoso. Venha participar desta grande festa beneficente. Será um prazer tê-los conosco aqui nesse espaço. E eu tenho certeza que aquele que semear nesta obra também será abençoado. Mais informações, 982978066. O apoio e a parceria da Casa dos Artistas, Do Jornal Sertanejo na TV. E aí